Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gilmar Leal, hoje dia 16 de setembro, estou aqui no aeroporto de Rondonópolis e vamos estar viajando várias cidades do Mato Grosso. Neste momento, olha aí, olha o bichão aí preparado para decolar, daqui a alguns minutinhos vamos estar viajando e eu vou estar indo lá na frente. Vamos acompanhar aqui, vamos acompanhar aqui essa decolagem desse avião, que me avisaram que é a primeira vez que esse piloto está levantando voo, vamos lá, vamos acompanhar aqui, a minha câmera não é muito boa, ok, já começou a levantar voo, os trens de pouso já, é isso aí, o povo está indo lá na frente com o piloto e vamos estar fazendo vários vídeos bacanas, esse vlog vai ficar top, vocês vão acompanhar aí a nossa chegada em várias cidades aí do Mato Grosso, até mais. Acabou de pousar esse avião, Papa Sierra, Alfa Lima Golf. Está ali o nosso comandante, daqui a pouquinho, em alguns minutos, vamos estar pegando voo. Eu vou aqui na frente aqui, né? Tô indo aqui na frente junto com o comandante. Comandante Jabber. Comandante Jabber. Comandante Jabber. Comandante Jabber. Esse banco está regular? Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso aqui é o aquecimento do para-brisa. Tem uma malha aqui dentro, que pode ser vista de pertinho, que não deixa congelar e perder a visibilidade do para-brisa quando ligar. O que faz o movimento de volagem do avião, que é esse cara aqui, e o Leme, que é lá atrás, que faz o movimento do nariz. Simplesmente aqui e ali. E vai girar para frente, porque como não tem atuação do mancha, é ele que faz o movimento descer. Então, se gira o avião desce. E esse roteirozinho que tu usa aí? Esse é o checklist do meu. Correto se eu usar esse cara aqui, ó. Esse é o checklist do meu. Então, tudo certo. Item a item. Ao invés de eu pegar isso aqui, imagina que eu estou com um piloto automático inoperante, que está um tempo ruim, está chacoalhando. Aí eu teria que ficar com isso aqui na mão e pilotando o avião. Ficaria complicado, sabe? Eu preciso tirar a atenção, é só bater um olho aqui. Terminei de cumprir isso aqui, eu só bato o dedo aqui e vai para o próximo. Neste momento, estamos no procedimento de... Vamos descendo, né? É. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?